A gente já começa o programa falando que a bandidagem tá tão ousada, tão ousada, que não estão respeitando nem o sagrado. A Capela Santa Luzia, no bairro América, foi arrombada há dois dias dos ladrões e levaram, sabe o que? O sacrário. Agora me diga o que eles vão fazer com isso. Quero saber. Sacrário é onde ficam guardados os itens usados ali na missa. O repórter Cláudio Rocha foi até lá e traz todos os detalhes na tela. O arrombamento teria ocorrido na madrugada da última quarta-feira. O pároco e os fiéis acreditam que os suspeitos teriam pulado esse muro que fica nos fundos da igreja. Logo depois, eles seguiram aqui por esse corredor, aqui da Capela Santa Luzia, que fica no bairro América. Eles seguiram, portanto, por esse corredor e chegaram até Sagrade aqui. Quando chegaram aqui, utilizaram esse pedaço de madeira para danificar a grade e, portanto, terem acesso à igreja. Estou aqui com o pároco, o padre Antônio da Cunha. O padre, o que levaram da igreja? Então, levaram a mesa de som, alguns microfones, algumas toalhas. E, assim, o mais precioso para nós é que o sacrário, embora seja de madeira, mas Jesus Eucarístico dentro, as hostas consagradas. Jesus, então, levaram e, assim, a gente não sabe onde colocaram, né? Deve ter o sacrário por ser de madeira, com certeza jogaram fora. E as âmbulas que estavam dentro, então, essas não sei, talvez eu esteja ainda com eles. Mas, para nós, assim, o bem maior seria justamente Jesus Eucarístico. Agora, claro, que a mesa de sons, microfones, alguns objetos e materiais, isso faz muita falta para a comunidade. É uma comunidade muito pobre e simples, né? Então, trabalhou muito, soou muito, não só para construir esse espaço, a igreja, a capela, que ainda está em construção, mas, ao mesmo tempo, também, para poder adquirir esses objetos. Então, isso é a moeda da viúva, né? É aquele pouco, mais de coração, que vai se juntando para poder, justamente, adquirir aquilo que é essencial para a nossa caminhada, né? No que diz respeito à estrutura da capela. Então, os bandidos não estão respeitando nem mesmo a igreja. Como o senhor define uma situação como essa? Então, infelizmente, não. É triste, né? Porque, assim, não respeito mais o sagrado, né? Então, a falta de respeito, de consideração, não é só mais para com o homem, mas, ao mesmo tempo, também para com o sagrado, para com Deus. Porque, querendo ou não, ao invadir a igreja, esses espaços sagrados, há uma profanação, justamente, nesse sentido. O que dói na gente, na comunidade, depois de tantos sacrifícios, que a gente está ainda tentando construir a nossa igreja e terminar, não é o bem material levado, mas sim a violação em relação ao sacrário, né? E a gente entende que esse jovem, infelizmente, vem destruindo a família, vem destruindo as igrejas. Não tem respeito com nada, por conta da maldita droga, Cláudio. A gente sente muito. Faz um apelo até, quem encontrar essa mesa de som, que para a gente importa muito, é uma mesa de som também, aonde levar agora, se for oferecer, entregue na igreja Santa Rita, ao Padre Antônio da Cunha, que é parco da nossa capela, aqui da nossa comunidade, que abrange a Santa Rita, Santa Luzia e Santa Cruz. Tá, meu amigo? Ok. Muito obrigado, Sr. Luiz Carlos. Portanto, está aí, infelizmente, os bandidos agindo em mais uma igreja, aqui da capital, aqui, nesse caso, a Capela Santa Luzia, no bairro América. Cláudio Rocha, para o Balanço Geral. Pois é, diga aí a que ponto chegamos, né? Uma capela tão humilde, tão simples, e a ousadia dos bandidos aí, ó. Não estão ligando pra nada, o que é sagrado, é impressionante.